É, meus amigos ralezeiros, a parada tá bem devagar mesmo. Parece que a Sony acabou de rejeitar todo e qualquer tipo de acordo com a Microsoft sobre Call of Duty. E vamos falar também de uma notícia muito top, galera. Uma empresa vai trazer o controle clássico do Xbox 360 para o Xbox One. Muito da hora mesmo. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Fala aí, ralezeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Léo, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E eu quero contar muito com a sua ajuda para clicar no like, se inscrever e ativar o sininho de notificação nesse vídeo, beleza? Galera, seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu tenho a obrigação de trazer aqui os desdobramentos das notícias relacionadas à compra da Activision pela Microsoft para vocês. Concordam? Então tá, vamos lá. Não importa qual tipo de situação esteja, eu tenho que ir atualizando vocês. Porque, cara, é simplesmente a maior compra de todos os tempos, né? É um valor estratosférico de 70 bilhões de dólares, algo nunca visto antes. Mas me parece que a Sony quer embarreirar essa compra. Eu, inclusive, vou ser bem sucinto nessa matéria, mas é só para explicar para vocês o que está acontecendo. A Sony rejeitou qualquer tipo de acordo com a Microsoft sobre Call of Duty e se declarou contra a compra da Activision. Pois é, galera. A empresa optou por não aceitar esse ou qualquer outro tipo de acordo com a Microsoft em relação ao FPS. O acordo que eu estou falando para vocês é um acordo que foi oferecido pela Microsoft com a narrativa de manter o jogo por 10 anos no Playstation e com a possibilidade de prorrogação. Só que, no entanto, foi rejeitado, tá? Segundo a representante da Sony, a franquia Code atualmente é uma das mais importantes porque influencia as decisões de compra de consoles dos usuários. Então, indiscutivelmente, se esses jogos se tornassem exclusivos do Xbox, eles poderiam afetar significativamente a capacidade da Sony de competir no mercado. Então, o Jim Ryan já falou, cara, já falou que Code, sendo a primeira escolha dos jogadores, ele não vai abrir mão e vai embarreirar o quanto ele puder. Essa é a grande verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam comigo que a Sony, um monte, cara, não sei há quantos anos já vem fazendo isso, de conteúdos exclusivos no Playstation e a Microsoft nunca reclamou, pelo menos que eu saiba, modos aí que a gente nunca teve acesso ou teve acesso só um ano depois e, cara, é absurdo isso. Mas está nas mãos da justiça, né, dos órgãos reguladores para aprovar ou não essa compra. Eu estou 50% aí, 50-50, né, que a gente costuma falar, de que o negócio vai dar uma melada aí, mas tomara que não, vamos torcer. Você acha que essa compra vai sair ou não vai sair? Bora para a próxima notícia. Galera, antes de começar essa notícia, eu queria muito pedir para você clicar no botão de Seja Membro. Vocês não sabem quanto é difícil trazer conteúdo para vocês e se você puder ajudar o canal clicando em Seja Membro, eu vou ser muito grato. Galera, notícia muito top. Uma empresa está trazendo... não, melhor, deixa eu fazer uma pergunta aqui de cara. Quem aí é da época do Xbox 360? Quem teve um Xbox 360? E eu queria que você escrevesse aqui logo abaixo na descrição desse vídeo. Qual foi o jogo que mais marcou a sua vida no Xbox 360? E o que vocês achavam do controle do console naquela época? Cara, eu achava o Supra Summa, era da hora demais. Mas o mais legal é que a empresa está trazendo de volta o clássico controle do Xbox 360 para você jogar no Xbox One. A fabricante de periféricos responsável por trazer de volta o controle do Xbox, chamada Duke, agora está fazendo o mesmo com o controle do Xbox 360. A Hyper King está trabalhando no Xenon, uma cópia oficialmente licenciada do controle, que foi originalmente incluído no Xbox 360 quando ele foi lançado em 2005. Olha quanto tempo, né? Cara, parece que foi ontem, né? A gente está falando de um negócio de quase 20 anos. Muito louco. O Xenon, que ainda não tem data de lançamento ou preço, vai ser compatível com o Xbox Series XS, Xbox One e PC. E também vai estar disponível em quatro cores, branco, preto, rosa e vermelho. E por ser construído com o Xbox Series XS em mente, ele não é uma réplica perfeita do Xbox 360, pois vai ter algumas funcionalidades em botões, por exemplo, de sharing, para vocês terem ideia. O botão compartilhar também vai estar no meio, como eu falei para vocês, garantindo que ele não ofereça menos recursos do que um controle padrão, tá? Lembrando que ele vai possuir a entrada de um fone de ouvido 3.5mm e vai ser compatível com cabo USB tipo C, viu galera? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês comprariam um controle desse chegando num preço justo? Responde para mim que eu quero saber. E se você nunca mais quer gastar dinheiro com pilha para o seu controle do Xbox, olha o recado importante que eu tenho para te dar. Xiii, você já passou por isso? Sua pilha acabou bem na hora daquela jogada importante? Chegou a hora de dizer adeus às pilhas do controle do Xbox e nunca mais passar por isso. O kit Play and Charge da Halé Desconto é compatível com o Xbox One, Xbox Series e Xbox Controle Elite 1. E você tem jogatina garantida por até 20 horas desativando o modo vibração do seu controle, e ele acompanha duas baterias, um cabo USB de 3 metros reforçado para você carregar o seu controle enquanto joga. Além disso, ele vem com quatro tampas compatíveis com todos os controles de Xbox da antiga e nova geração. E para você ficar tranquilo, ele vem com um chip de proteção de sobrecarga de energia que ainda protege o seu controle. E para adquirir o seu agora mesmo com um descontão de quase 100 reais por tempo limitado, clique no link na descrição abaixo desse vídeo.